Música Apenas a agarrar, eu e eu, levante-o-mundo, eu vejo a unição, falecendo uma massa, vem a oportunidade, anunciando que tem essa amigade. Apenas a agarrar, eu e eu, levante-o-mundo, eu vejo a unição, falecendo uma massa, vem a oportunidade, anunciando que tem essa amigade. Mais uma vez, ele vai me derrubar Quando virar, é melhor, 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 é melhor.